Esse aqui possivelmente é o último vídeo de zoando modinhas que você pode estar vendo aí Então se você gosta de vídeo como esse, já vai clicando no joinha agora Vamos bater a meta de 5 mil joinhas E vamos aqui dar muita risada nesse reagente de zoando histórias modinhas Parem de dizer que é modinha, preste atenção no vídeo, bora pra essa bagaça Gostei, gostei, gostei do começo É bem alegre Que bonitinho O mundo dá voltas Ah, o mundo tá dando voltas NÃO, ela não vai fazer isso NÃO NÃO Ah, não Dei ferrando, velho Não tá acreditando nisso É que ela se garante Esse grito de cabra é muito bom Sai daqui, seu cachorro Que? Sai daqui, seu cachorro Ah, tô crescido Uma tá toda bem arrumada Outra tá bem favela Que dó, velho Que dó Tadinho Quer casar comigo sem pai Sai daqui, seu cachorro Vamos se casar Ah, bom Uma ótima vingança E viveram um feliz para sempre, olha só Yeah Até que ela virou corna Que? Ah, não Dei ferrando, velho Se ferrou Não vai passar pela porta Essa aí, mas Vai tá com dor de cabeça A menina que lia mentes Tá, ela lia mente Hum, vamos ver então Menina boba Vou me aproveitar da situação dela A única coisa que você vai ganhar Ficando com ele é dois chifres E um chute na bunda Nossa Olô Muito bom E agora Eu estou conseguindo prever aqui O que vocês estão querendo dizer Tipo Mas Sky Você falou que nunca mais ia trazer esses vídeos Pro canal É isso que eu estou prevendo Que vocês estão falando Então Se eu acertei Já deixa o like É verdade É verdade Eu falei que eu não ia trazer Não ia Mas estou trazendo Estou arriscando aqui Porque teve vários comentários Comentários falando Não Sky Você tá louco Isso aí Você não entendeu Você não Tá tudo errado Tá ligado Não vai Ó gente É o seguinte O Youtube não deixou nada claro Pode ser que caia Pode ser que não caia Bom Eu não faço Tecnicamente Vídeos pra criança Até quando Reajo sobre gacha Eu tenho gacha meu Que tem muitos palavrões E algumas coisas Meio complicadas Que não se encaixa Dentro do pradão No Youtube Tá entanto Muitos vídeos Meu de gacha É tudo se monetizado Acredite se quiserem Então tipo assim O Youtube falou Que qualquer coisa Que seja É direcionada Pra criança Ou coisas de tipo Como pode ser pra vocês De desenho Que é a mesma lógica Do gacha Pode ser que caia Mas enfim Deixa pra lá Eu não quero ficar Deixando esse vídeo Chato pra caramba Porque não acabou ainda Tem mais vídeo aqui Pra gente Refrescar depois De se zoando Modinha Vamos ver aqui Uma coisa Que no final de ano A gente vai encontrar muito Primos Agora Tem primos legais E tem primos Chato pra caramba Velho Pelo amor de Deus Mano Como eu odiava Alguns primos meus Mais velhos Porque Eram muito chatos Mano E aqueles muito novos Também Que só choravam Nossa senhora Nossa Nossa senhora Só de lembrar Já dá vontade De pegar minha E dar um jeito Nisso Tem Tem Aham É esse mesmo Que eu quero pegar Minha mãe Eita Quebrou Não Não Quebrou a bolinha Mas tudo bem Não tem pokémon Mas tem esses piquetes Aqui muito legais Eu gosto Não 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 Vai Vai estragar Ouvi PerЙ Ouvi In Bird Isso Vai Esqu complained E meu brinquedo não é pra pegar ele, não é pra triscar nesse brinquedo. Ah, tá bom então. Aí beleza, quando meus tios estavam indo embora, a gente estava dando tchau. Aí aconteceu isso. Tchau, gente. Até mais. Tava com o brinquedo na mão. Eu nunca mais vi aquele brinquedo. Filha da mãe. Hip brinquedos. Aquela prima que quer tirar foto com você o tempo todo pra postar nas redes sociais e tudo mais. Aqui, primo, vamos tirar uma foto bem linda. Ah, mas eu estou todo desarrumado. Aqui, fica aqui e dá um sorriso. E aí... Ah, não, 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 não. Fiquei feio. E festa de família? Festa de família é tipo aquela festa que a maioria das pessoas tem mais de 35 anos de idade. E você fica tipo assim. Você acredita que semana passada eu peguei e foi pneumonia, rapaz? Vixi. É, não é brincadeira não, eu vou te contar, viu? Rapaz, eu não sou mais como antes, não. Antigamente os remédios vaziam tudo afeito. Hoje em dia não faz nada de feito, não. Já ficando velho. Caraca, velho, o negócio tá bravo, a gente tem que ver o negócio aí, né? Vem, semana passada eu peguei artrite, bronquite, rinite, otite. E quando não são pessoas muito mais velhas, são tipo aquelas crianças que parecem nascer com uma sirene no lugar da boca. E que sempre insistem em brincar com você. Vem brincar com a gente, brinca com a gente. Por favor, brinca, 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 brinca. Caraca! Nossa, tinha uma raiva. Que? Primo também é que nem pombo. Aparece em todo lugar que você imaginar. As festas de família sempre aparece um primo novo, que eu nunca vi na face da... Ô filho, vai lá cumprimentar seu primo, olha como é que ele tá sozinho lá. Que? Oxe. Vai lá interagir com ele. Ah, mas eu nem conheço ele. Nem sabia que era meu primo. Vai lá você e ele caçar umas gatinhas na festa. Ah, tá bom. Não, mas não valeu. Esse aqui não, porque é meu refrigerante. Aí beleza, vou lá falar com o primo que eu nunca vi na minha vida. E aí primo? Opa, beleza? Ah, tô tranquilo e você? Suavinho. Que? Acabou o assunto. Você é primo por parte de mãe ou de pai? Rapaz, pior que eu nem sei. Bora caçar umas gatinhas? Ah, bora. Eu ia falar isso pra você agora. Mas agora a melhor coisa que acontece nas festas de família é quando você tá lá todo desanimado. Só que aí de repente seu primo mais legal aparece. Nossa senhora. Ah, isso... É. Vontade de me matar. Só tem uns velhinhos e criança aqui. Artrite. Artrite. Arquivoso. Arquivoso. Há um, não. Que tal, sim. Arquivoso. Alguém. Arquivoso. Arquivoso. é muito legal muito é muito da hora muita alma então se você gostou desse vídeo já vai deixando seu like tá ligado e é isso aí mesmo e se você for aquele cara que vai vir falar coisa que eles para você é isso que eu tenho a dizer é o próximo vídeo galera e agora vou indo nessa obrigado meu microfone não para de cair